Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, eu vou falar como resgatar uma lendária grátis aí na quarta temporada E eu vou explicar passo a passo, vou mostrar a fonte e bora conferir agora E antes de mais nada, depois quem puder, dá uma olhada aí Que eu tenho um canal novo aí, postei um vídeo aí, tá no primeiro comentário fixado por mim Depois quem puder, dá uma fortalecida no primeiro comentário fixado por mim Agora eu vou explicar como resgatar essa lendária grátis aí pra todos Não é só pra um ou pra outro não, vai ser pra todo mundo e eu vou explicar como vai funcionar Mas não é a caixa Corohana, então bora mostrar Primeiro lugar, olha só galera, a fonte, o nosso querido Rebel CodM Um dos gringos aí mais conhecido e é vazamento aí super confiável E olha só, o lendário M4 Black Gold Royal na versão global agora tem nome Provavelmente será dado como recompensa gratuita durante um evento de login de 100 dias E não virá na caixa Corohana Pô Zika, então não vai ser naquela caixa da ranqueada Não Pra vocês resgatarem essa lendária grátis Vai ter que basicamente entrar no jogo durante 100 dias Mas vale a pena Pô galera, todo dia você entra no Cod Durante 100 dias, mas saber que você vai ganhar uma lendária grátis Na minha opinião compensa Porque tipo, vai dar uns 3 meses entrando todo dia, né 100 dias 30, 60, 90 É, vai dar uns 3 meses e meio fazendo login diário, né Entrando todo dia Mas aí você vai lá, entra, joga um pouco, sai O importante é fazer login por 100 dias E aí você ganha essa M4 Black Gold Royal Pô Zika, então eu vou resgatar ela fazendo login por 100 dias? Sim Qual que é ela Zika? É essa aqui ó galera, pra quem tem dúvida, tá É essa aí ó Black Gold Royal É essa aí ó Que vai chegar pra gente através de login de 100 dias É meio que um presente de 4 anos De aniversário de Cod Mobile, né gente Então Vai ser meio que um presente aí de 4 anos de aniversário de Cod Mas é um login de 100 dias Então É aquilo, né Você vai tipo, ter que fazer login Entrar todo dia no jogo Por 3 meses Só que vale a pena Porque qualquer um pode fazer login todo dia Depois de 3 meses você vai lá e garante de vocês A fonte é confiável Vários vazadores falaram a mesma coisa E é assim galera Eu na minha opinião Eu acho que com certeza vale a pena Pô, você vai lá Faz o login todo dia Bonitinho 100 dias passa rapidão E você garante uma lendária grátis Ah Zika, mas e a da Kurohana? Ainda não saiu A da ranqueada a gente ainda não sabe Qual que vai ser Essa que eu mostrei no vídeo Vai ser do login diário Que vai ter que basicamente entrar no jogo Por 100 dias Então como que eu vou resgatar Essa lendária grátis Zika Entrando no jogo Fazendo login diário Por 100 dias Todo dia tem que entrar É demorado? Sim Mas pô, a gente tá falando Uma lendária grátis Compensa Então ótima noite pra todo mundo Tamo junto e Ela chega durante a quarta temporada Tá gente Então vai ser durante a quarta temporada Aí durante o mês aí Que vai chegar ela provavelmente É nóis Tchau 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 Tchau